Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estou passando por aqui para lhe dar uma boa notícia. Nós estaremos sorteando uma Bíblia de Estudo, Aplicação Pessoal. Sim, uma Bíblia de Estudo, Aplicação Pessoal em nosso canal. Como você já sabe, o nosso canal é voltado para os estudos bíblicos da Escola Dominical. E se você não é inscrito, se inscreva. Se você já é inscrito, parabéns, pois o nosso objetivo maior é transmitir a mensagem da Palavra de Deus. Eu acredito que uma das perguntas que fazemos, como eu faço para participar deste sorteio? É muito fácil. Nós estamos entrando no segundo trimestre da Escola Dominical de 2017. Olha, a lição que vamos estudar é esta aqui. E o que você vai fazer para participar é muito fácil. Você vai assistir o vídeo da primeira aula, da lição de número 1, cujo tema é a formação do caráter cristão, ok? Você vai assistir este vídeo no meu canal, no YouTube, e vai deixar um comentário abaixo do vídeo. Pronto, você deixando o seu comentário, você já estará participando. E quando será este sorteio? Nós faremos este sorteio no dia 8 de maio. 8 de maio é uma segunda-feira, às 23 horas. Eu vou fazer este sorteio no dia 8 de maio, às 23 horas. E quem sabe você não é o próximo ganhador, não é mesmo? Então participe, deixo aqui esta mensagem prática para você, espalhe, compartilhe, divulgue e peça aos seus amigos e irmãos também para participarem deste sorteio. Haja visto que é muito fácil, é só assistir o vídeo da lição de número 1, que tem o tema A Formação do Caráter Cristão, que está em meu canal, youtube.com.br Edson Lunardelli, você vai assistir o vídeo e deixar a sua mensagem debaixo do vídeo. Eu não vou responder nenhum comentário. O único comentário que eu vou responder é no dia 8 de maio para o ganhador. Tá ok? Então gente, conto com vocês, participe, divulgue, compartilhe e com certeza você vai ganhar uma bíblia como esta. Não é esta bíblia, mas é como esta. Bíblia de estudo, aplicação pessoal. É uma bíblia muito especial mesmo, boa, tá? Muito boa, tá ok? Participe. Um grande abraço. Deus te abençoe.